Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Como passaram o final de semana? Aproveitaram, descansaram bastante? A tia aqui fez um monte de coisa, preparou aula, comemorei o dia das mães, falando em dia das mães, como foi o dia das mães com as mamães. As mamães gostaram da surpresinha, do cartãozinho que nós preparamos? Espero que elas estejam gostado e que vocês tenham passado um dia maravilhoso e abençoado com a mamãe. Vamos para a nossa aula de hoje, vamos começar a nossa semana de aulas. Hoje a nossa aula, a primeira, na segunda-feira, é a de história. História, então vamos lá para a nossa aula de história. A postila, página 22, é essa página aqui. Ok? Espero que vocês já estejam aí abertos. A tia vai ler com vocês e vocês vão acompanhando e prestando atenção. Combinado? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho? Já imaginou quando foi que as pessoas começaram a reunir e formar comunidades? E você já pensou no motivo que fez com que elas se aproximassem e começassem a viver em grupo? Quando será que essas pessoas começaram a viver em comunidade? Isso é recente? Isso aconteceu há muito tempo atrás? O que vocês acham? Então, os primeiros seres humanos, eles começaram a viver em comunidade, porém, nessa época, muitos anos atrás, eles não construíam casas fixas para morar igual nós moramos hoje. O que acontecia? Eles ficavam em um determinado espaço, em um determinado território. Ali eles ocupavam aquele espaço, aquele território, em busca de caça, do alimento, de água ali para eles sobreviverem. Quando acabava esse alimento, essa água, eles se mudavam, se movimentavam para outros lugares em busca de novos abrigos que proporcionassem isso para eles. Alimento, água e meios para que eles pudessem sobreviver. E isso foi há muitos anos atrás. Quem aqui já assistiu o filme Os Crudes? Tem no Netflix. Se eu não me engano, no YouTube também deve ter. Esse filme relata a história da família Crudes, que vivia lá e muitos anos atrás da história, lá na época das cavernas. E a história gira toda em volta dessa família, que começaram a se sentir ameaçados quando a caverna deles pode ser destruída. Então, eles contam a história deles, a trajetória toda em busca de um novo lugar para eles viverem. É um filminho muito bacana. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Pede para a mamãe e o papai pesquisar na internet, no Netflix para vocês. É muito legal esse filminho. Se vocês assistirem, vocês vão ter uma noção de como eram as comunidades há muitos anos atrás na história. Bom, você já pensou no motivo que fez com que as pessoas se aproximassem e começassem a viver em grupo? Por que será que elas perceberam? O que será que aconteceu? Que elas perceberam que viver em grupo era melhor do que viver sozinhas. Elas perceberam que, vivendo em grupo, umas poderiam ajudar as outras. E também, permanecendo juntas, era uma maneira delas se protegerem. Então, quando que começou? As pessoas, primeiramente, começaram a reunir e formar comunidades. Essas comunidades, no início da história, elas eram nômades. Então, elas viviam mudando, se movimentando de lugares em busca de alimentos, de recursos para que elas pudessem sobreviver. E elas começaram a viver em grupo, porque essa aproximação do viver em grupo com as outras pessoas possibilitava, ou seja, fazia com que elas se sentissem protegidas, além de umas ajudarem as outras. As primeiras comunidades, os primeiros seres humanos não viviam em cidades nem construíam casas para morar. Em busca de alimento e proteção, eles sempre procuravam novos locais para caçar, pescar, dormir e colher frutos. Quando encontravam alimentos e abrigo, ficavam algum tempo nesse mesmo lugar. E ao escassear os alimentos, partiam em novas caminhadas. As primeiras comunidades surgiram quando essas pessoas perceberam que poderiam ajudar umas às outras. Se elas formassem grupos e permanecendo juntas, elas poderiam proteger-se melhor e ter mais chance de conseguir alimentos. Então, aí na postilinha de vocês, na página 22, tem essa imagem aqui, né, das primeiras habitantes que eles viviam em comunidade, em busca de alimento, através da caça. As casas deles, eles ocupavam cavernas para servir de abrigo. E eles começaram a viver em comunidades a partir dessa época da história. Os primeiros habitantes do planeta. Os primeiros habitantes do planeta foram chamados de nômades. O que significa isso? Foram os primeiros nomes, foram os primeiros grupos de habitantes humanos do planeta. Eles eram chamados de nômades porque eles se movimentavam por diferentes territórios. Eles ficavam uma época ali num lugar. Aí, quando acabava o alimento, a água, quando não tinha mais recursos ali para eles poderem sobreviver naquele lugar, eles pegavam e se mudavam, se moviam para outro território em busca de melhores condições para que eles pudessem viver ali, caçar, se alimentar, abrigo, etc. E eles foram chamados de nômades por causa disso, que eles se movimentavam por diferentes territórios. Não é como nós, hoje em dia, que nós temos uma moradia fixa. Nós temos a nossa casa. Nós não ficamos mudando. Alguém aqui fica mudando de casa a cada dois, três meses, a cada um ano? Ninguém fica mudando para lá e para cá de casa. Nós temos a nossa casa e ali nós fixamos a nossa moradia. Os nômades, não. Eles ficavam sempre se movimentando por vários lugares, diferentes territórios locais em busca de uma melhor sobrevivência para eles. Vocês já imaginaram vivendo como nômades? Como seria? Deveria ser bem ruim, né? Se a gente vivesse como nômades, mudando daqui para lá, sempre mudando de um lugar para o outro, sem ter uma moradia fixa, né? Sem poder construir a alicerce, sem poder fazermos amigos no lugar. Seria muito ruim, não é verdade? E hoje, ainda existe um grupo de pessoas que, por motivos diversos, se movimentam por diferentes territórios, vivendo como nômades, sem moradia fixa. Como exemplo, os ciganos e artistas circenses. Quem aqui já viu um cigano e um artista circense? No circo, acho que todo mundo já foi ver um espetáculo no circo, né? O circo, ele fica, a cada época, em uma determinada cidade, região. Então, as pessoas que são artistas dos circos, eles não têm uma moradia fixa, como nós. Eles vivem se mudando, acampando em outros lugares aonde o circo vai se apresentar. E os ciganos também, eles não têm moradia fixa, eles vivem mudando também de lugar. O circo colocou uma imagem dos ciganos, eles geralmente acampam, fazem essas tendas, assim, aí eles ficam em determinado lugar, num território, e depois eles mudam novamente. Aqui, os artistas de circo. Então, quando o circo está em um determinado local, eles estão morando ali. Quando o circo se muda, desmancha toda a estrutura do circo e vai para uma outra cidade, então, eles mudam também. Então, eles não têm uma moradia fixa. Então, os ciganos e os artistas de circo também são considerados nômades, porque eles se movimentam sempre de um lugar para o outro e não têm uma moradia fixa. Pintura rupestre. O que é a pintura rupestre? São desenhos que servem como vestígios e que possibilitou aos estudiosos descobrir como eles viviam. Então, a época que as pessoas, os primeiros habitantes na Terra viveram, eles viviam desenhando nas paredes das cavernas, com carvão, e eles desenhavam essas figuras aqui. Olha que interessante. Isso aqui é um homem com flecha caçando um animal. Então, eles, através desses desenhos, dessa arte antiga, que possibilitou que estudiosos, historiadores, conseguissem descobrir como essas pessoas viviam, como os primeiros habitantes do planeta viviam. Os primeiros grupos humanos que deixaram vários vestígios que possibilitaram os estudiosos descobrir como eles viviam. A pintura rupestre é um deles. A pintura rupestre é um nome dado à mais antiga representação artística dos seres humanos. São figuras em paredes e tetos de cavernas que mostram cenas diversas, como caça e animais. Esse tipo de desenho existe em diversos países. No Brasil, os principais locais onde podemos encontrar pinturas rupestre são o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e o Parque Nacional do Catimbaú, em Pernambuco. Esse desenho aqui é no Parque Nacional da Serra da Capivara. Foi encontrado isso daqui, esse desenho em cavernas, lá na Serra Nacional da Capivara, no estado de Piauí. Então, esses aqui eram os desenhos que eles faziam, os habitantes dessa época, da história, faziam nas cavernas e isso, ainda bem que tem esses vestígios, que isso possibilitou que os historiadores pudessem descobrir, pudessem chegar à conclusão de como que eles viviam nessa época. A formação dos povoados. Agora é na página 24. Os seres humanos mais antigos viveram por muitos anos deslocando-se de um lugar para o outro. Mas, uma descoberta mudou bastante a história da humanidade. Eles aprenderam a cultivar os próprios alimentos, plantando e colhendo vegetais em regiões próximas a rios. Com o cultivo dos alimentos, esses grupos perceberam que podiam permanecer em um mesmo local por muito mais tempo. Assim, passaram a construir as primeiras moradias. Então, olha que legal como começou as primeiras moradias. Então, aí, a partir daqui, eles começaram, eles descobriram que não precisava mais eles ficarem mudando de um lugar para o outro. bastava eles fixarem em um local e ali eles cultivarem, eles plantarem o próprio alimento deles. E, geralmente, eles procuravam esses lugares próximos à grande manancial de rios, lagos, para poder garantir a água ali para eles. A gente ia ligar aqui, está acabando a bateria. então, eles perceberam que, a partir do momento que eles cultivassem, que eles plantassem o próprio alimento deles, eles não precisavam ficar mudando. As moradias costumavam ser construídas próximo ao rios ou lagos, pois assim, as pessoas podiam fazer suas necessidades básicas de higiene e acompanhar de perto o desenvolvimento das plantações. Com as moradias fixas, esses grupos também começaram a criar animais, pois, dos quais podiam extrair leite, carne e couro. Dessa forma, formaram os primeiros povoados. Aqui, os primeiros povoados. Que legal, né? Os trabalhos manuais. Além de construir moradias, os habitantes dos primeiros povoados também inventaram ferramentas para auxiliar no corte das carnes e no cultivo dos vegetais. E ainda criaram utensílios que auxiliavam no armazenamento de alimentos e outros itens. Assim, surgiram as primeiras cerâmicas. Olha que legal! Então, nessa época, houve uma descoberta muito boa para eles. Eles entenderam que, se eles plantassem os alimentos deles, colhessem, cultivassem, cultivassem, não precisavam ficar mudando de um lugar para o outro. Não precisavam mais viver como nômades. Então, através disso, eles começaram ao cultivo, a plantação dos seus próprios alimentos e começaram a desenvolver também utensílios para facilitar o trabalho deles, além de criar os seus próprios animais. No caso dos trabalhos manuais, eles começaram a criar a cerâmica que ajudava bastante no trabalho manual deles. Homework. Então, para casa, vocês vão fazer os exercícios da página 23, esses aqui, ok? E da página 25 da cocheira. São duas questões da página 23, e três questões da página 25, ok? Sugestão. Quem quiser, assista o filme Os Crudos. Então, quem não assistiu esse filme que a Pro comentou lá no comecinho da nossa aula, vale a pena assistir. É um filme muito legal, muito bacana. Tem umas partes assim que a gente dá umas risadas bem gostosas mesmo. É um filme bem legal. assistam com a família e vê o que se trata esse filme. A tia colocou aqui um pedacinho. Conta a história da família Crude que se vê ameaçada após a destruição da caverna onde morava. aí eu coloquei ali reticências porque eu não posso contar o filme vocês vão ter que assistir quem não assistiu. E é muito legal. E quem já assistiu assiste novamente que aí com essa introdução dessa parte da nossa aula de hoje eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o filme. Vocês vão ver o filme de outra maneira. Ok? Então é isso a nossa aula de hoje de história termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Nos vemos então na nossa próxima aula. as atividades combinadas novamente façam pede para a mamãe mandar em particular no WhatsApp para a tia a foto e aí nós faremos depois as correções. Combinado? Então beijos fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.